Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia, hoje quinta-feira, 24 de junho, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro, você pode participar aqui do nosso programa, deixando seu recado, diga para a gente aí da cidade, de onde você está nos acompanhando, marque seus amigos aqui nos comentários, também compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente inicia o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque a situação é preocupante em relação à pandemia aqui na nossa região. O município tem 80 pacientes internados, entre eles uma criança de 7 meses aqui em Erechim. Também está falando da área de trigo que aumenta a 30% no Alto Uruguai e o prejuízo de 2 milhões sem torcida no Colosso da Lagoa. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição desta quinta-feira, que traz na capa a situação da região do Alto Uruguai em relação à área de trigo, que aumenta a 30% aqui na região. A coluna do Rodrigo Finardi lhe fala sobre a feira do produtor no Parque Longines Malinovski. E na página 3, a mobilização de esforços em prol da pavimentação do trecho até a R.A.C. 135, em Erebango. Página 4, os colunistas de opinião e na 5, Medicina e Engenharia de Alimentos, da URI, desenvolvem produto inovador em parceria com o Hospital de Caridade. Na página 6, tem o fato da foto e na 7, a chegada do inverno pode agravar o contágio de doenças infectocontagiosas, melhor dizendo, como a Covid. Na página 8, Caderno Social do Bom Dia e na 9, Partituras do Tempo e Iniciação Científica. Página 10, a abertura de novos leitos clínicos foi pauta da reunião do Comitê Regional da Amal. E na página 11, em Barra do Rio Azul, projeto humano, social e solidário. Na página 12, tem mais informações lá de Marcelino Ramos, divulgar pontos turísticos e a pauta. E na página 13, Mariano Moura, melhorar a distribuição e abastecimento de água. Na página 14, ainda Centro de Cultura de Entre Rios do Sul, comemora 10 anos. E na página 15, um novo ponto de atendimento da Cressol será inaugurado em Otávio Rocha. Na página 16, classificados do Bom Dia, na 18, licenciamento de veículos, com placas final 7 e 8, vence dia 30. Página 19, que o município tem 80 pacientes internados, entre eles, uma criança de 7 meses. Na página 20, o Caderno de Variedades e na 22, em segurança, a operação combate crimes violentos e tráfico aqui na cidade. Na página 23, busca pela Liga Nacional é o foco, de acordo com o preparador de goleiros do Galo. Contra a capa do Bom Dia, na reestreia de Diego Aguirre, o Internacional enfrenta a Chapecoense. Esteve enfrentando, né? Você pode conferir, então, outras informações, acessando o site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Você vê imagens do centro de Erechim neste momento. Na sua tela, lembrando, Internacional joga hoje contra a Chapecoense, temperatura por volta de 14 graus. Vamos agora saber sobre a previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Bom dia, Tayane, tudo bem? Bom dia, Natan, e também bom dia a quem está nos acompanhando. Tá, e o frio deve prosseguir, a gente tem a temperatura aí, como é que deve ficar? Bom, então, falando de hoje, a novidade, na verdade, que nós estamos anunciando desde o início da semana, é a chegada de uma chuva forte, principalmente nas cidades do sul, do Rio Grande do Sul. Pra nós aqui, de acordo com os dados, essa chuva não é tão intensa. Tem previsão de 12 milímetros, que ela se distribui nos três períodos do dia. São três milímetros pela madrugada, três pela manhã, mais três à tarde. Mas a gente não pode descartar a possibilidade de que venha chover muito forte aqui na região norte, porque os meteorologistas estão alertando que tem uma frente fria aqui se formando aqui no nosso estado. A gente já consegue perceber pelas temperaturas de hoje. Em relação às temperaturas, elas ficam amenas, né? Não esfria tanto assim, não ficam tão baixas. Perfeito. A mínima, então, 12 graus? Isso, a mínima, então, hoje, 12 graus. A máxima de 18. Pode chover aqui 12 milímetros. A previsão de hoje é um tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Mas o destaque, realmente, é pra essa frente fria que ela está se formando, porque ela tem muita intensidade, né? Ela está associada, de acordo com os meteorologistas, com um sistema de baixa pressão atmosférica, combinando com um ar úmido e quente que vem lá da região da Amazônia. Então, realmente, esse alerta, ele já está há quase duas semanas, né? Que eles estão prevendo e que podem acontecer estragos nas cidades aqui do Rio Grande do Sul, principalmente nas do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, que podem ter vendavais temporais, ventos acima dos 80 quilômetros, né? Então, assim, eles avisam bem antes para as pessoas se cuidarem, se prevenirem, né? A gente está esperando, não sabemos se essa chuva forte vem atingir aqui a região norte, mas, a princípio, a gente não pode descartar essa possibilidade. Então, por isso que é importante frisar esse alerta que o pessoal aí está estudando, né? Há pelo menos uma semana e meio. É um ciclone extra-tropical, portanto. Isso. É uma frente fria que ela está associada a um sistema de baixa pressão atmosférica e também um ciclone extra-tropical, que aí ele acaba fazendo com que ela fique mais intensa, ela fique mais forte. Ela é uma frente fria mais forte que aquelas que a gente acaba anunciando quando está prestes a chover. A gente sempre fala, ah, tem uma frente fria e aí vai chover, mas essa, ela é um pouco mais forte e por isso daí que os meteorologistas estão alertando para uma chuva forte, né? Nas regiões. Perfeito. Taíne do Carmo, obrigado. Amanhã a gente retorna neste mesmo horário. Você que também traz outras informações ao longo da programação aqui na TV. Bom dia, né? Obrigado. Até amanhã. Exatamente. Muito obrigada, Natal. Até você que nos acompanha. Muito obrigada e até amanhã. Você confere imagens do tempo de Erechim neste momento na sua tela. Temperatura, então, por volta de 14 graus. E vamos agora acompanhar os destaques do esporte com o Erechim Oliveira. Bom dia, Erechim. Tudo bem? Tudo bem, Natan. Boa quinta-feira para todo mundo. Para quem está torcendo pela dupla, hoje os jogos bem importantes, Natan. Tá certo. A gente começa falando do Brasil que venceu a Colômbia, né, Erechim? A avaliação do jogo. É isso aí. O Brasil na Copa América. Ontem, no jogo no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, famoso engenhão, o Brasil jogou contra a Colômbia. Em um jogo muito difícil, muito duro, a Colômbia e o Brasil brigavam ali pelo topo da tabela no grupo, brigando pela liderança. E a seleção brasileira do Tite teve um desafio. A Colômbia se mostrou ser um adversário bem complicado, até fez o primeiro gol. Depois do segundo tempo, se segurou um pouco, um sistema defensivo muito bem organizado. E o Brasil conseguiu quebrar essa marcação, um gol na bola aérea e o Casemiro depois dá marcas finais para o jogo no 2x1, gol de cabeça do Casemiro. Muito comemorado, festejado pelo grupo de jogadores, que foi criticado em até algum certo momento antes da Copa América, por todas as circunstâncias e o contexto da qual nós já falávamos antes do início da Copa América, todas as críticas que eram feitas na competição. Mas o Brasil conseguiu uma vitória que dá ao Tite sua melhor sequência desde que assumiu a seleção brasileira. São 10 vitórias consecutivas e o Brasil, com 9 pontos, é o líder do seu grupo na Copa América. Lembrando que o outro grupo aí tem pedreiras maiores, o Uruguai, a Argentina e o Chile. Perfeito. Hoje tem jogo do Internacional, que vai até a Arena Condá, lá em Chapecó, Santa Catarina, na reestreia então do Diego Aguirre também. Na reestreia do Diego Aguirre. O jogo acontece às 19h lá na Arena Condá. Chapecoense e Internacional tem sido um confronto complicado para o time do Inter, que muitas vezes já chegou a ir lá em Chapecó, perdeu. O pessoal lembra de um jogo emblemático em que o Rafael Moura teve que ir para o gol, que o Dida foi expulso, a Chapecoense já fez confrontos bem interessantes com o Internacional lá em Condá. Agora, a Chape nesse momento no Campeonato Brasileiro não venceu nenhum jogo, empatou três, tem pouquíssimos pontos, briga, está um ponto da zona de rebaixamento. Em contrapartida ao Inter, que não fez um bom início do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Internacional é 33%, mas todo mundo espera que o técnico Diego Aguirre comece a projetar o seu time, a direção que é um time titular, o Diego Aguirre, que lá na sua passagem em 2015 gostava muito dessa alternância de jogadores, dessas trocas, muito porque também o Inter disputava várias competições. Agora tem só o Brasileirão e o Campeonato da Copa Libertadores da América. Então, por isso, se imagina que o técnico Diego Aguirre já tenha um time titular e já comece a ser projetado ao longo dessa sequência de 25 dias que ele vai ter antes do jogo das oitavas, lá no mês de julho, contra o Olímpia, o Paraguai e o Olímpia. Então, hoje o jogo contra a Chape, lá na Arena Pondal. Quem vai também acompanhar os jogos são os gremistas, né? O jogo, o Grêmio encara hoje, então, aí o Santos, às nove e meia da noite. Nove e meia, com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul. Grêmio e Santos, jogo que acontece na Arena. Se eu falei em jogo, que o pessoal costuma lembrar dos colorados, em que alguns tropeços, eu lembro, então, de um jogo em que o Grêmio aplicou 5 a 1 lá em 2018. O pessoal lembra com o Arthur, com o Lua, aquele time muito vencedor do Grêmio. Só que agora o cenário é completamente diferente. Eu não gosto de falar em terra arrasada, mas eu falo em uma certa crise, porque o Grêmio tem três jogos, tem três derrotas. O Thiago Nunes, nas últimas duas coletivas, tem falado muita bobagem, até eu diria, um termo um pouco mais ácido. Mas o técnico, o Thiago Nunes, tem pensado em uma projeção de time e escalação que tem desagradado alguns gremistas. Dessa vez, na lista de relacionados que saiu ontem, o goleiro Paulo Vitor, muito criticado pela torcida, e eu acho que nem de forma tão injusta assim, porque ele vem falhando de forma sequencial, de forma repetitiva já há algum tempo. Então ele não foi nem relacionado para a partida. Hoje o Grêmio entra em campo com a obrigação de vencer o jogo que acontece contra o Santos. Lembrando que o Grêmio ainda tem dois jogos contra o Cuiabá e contra o Flamengo, mas mesmo assim não pode estar lá embaixo da tabela lanterna da competição. Tá jóia. Quem joga hoje também em time aqui de Erechim é o Galo, o Atlântico encara o Cascavel. Então, dois confrontos, o de hoje contra o Cascavel, lembrando que o Atlântico conseguiu vencer lá no Paraná, e o Cascavel agora assume a liderança da Liga Nacional, é uma das equipes que vai estar brigando ali junto com a CBF, com o Joinville, para liderar esse grupo. Então o Atlântico hoje no Caldeirão do Galo vai ter um desafio à altura, e depois no próximo jogo. Amanhã, tu vê como o calendário é muito complicado, um jogo hoje, um jogo já amanhã pela Liga Gaúcha contra o Ser César. Hoje às 8 horas da noite, Atlântico. É isso aí, é esse jogo. Então, dois desafios aí do time do Atlântico. Tá bem. Obrigado, Eric. A gente retorna novamente amanhã, e lembrando, fica o convite para o pessoal de casa te acompanhar às 5 horas da tarde, no Virando Jogo, né? É isso aí. Um abraço, Natan, e para todo mundo também. Tá jóia. Obrigado. Então a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a participação de vocês aí de casa. Vou ao Ney Lemos, mandando bom dia. Maria Camargo também. A Marinese Rigote Macia. Admir Marisa. Marissa. Faion, obrigado pela sua participação. Também Moacir César Breitenbach, mandando bom dia. Bom dia, amigo. Comentário da Rosale Abel. Obrigado pela sua participação. Também a Tânia Martins. Nadir. A Lourdes Bresciani. Geni Samuel Nascimento. Natalino. Sarápio. Obrigado pela participação de todos vocês. Lembro, para você ir de casa, o Jornal Impresso do Bom Dia, a edição desta quinta-feira já está nas bancas, vai adquirir o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar ao telefone 3520-8500. Saber como você ir de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Eu retorno amanhã um pouquinho mais cedo no Café Bom Dia, neste mesmo horário, no Minuto Bom Dia, um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau.